Resultado de Auditoria NB Manuel Cárceles informa a Cefi-Güverno e Nesimo Relatório Direto que se equipa a investigação na Auditoria do Ministério da Justiça, Nian, o objetivo é o Ministro da Justiça de Belefote e Medida Disciplinar para o Mafioso Cira, a Belejadia Sistema, Serviço e Hateras Propriedades. Ex-Diretor Timor Telecom Atual, Ministro Justiça Nemos, promete ao primeiro-ministro Taur Matan Rua Cátac, e se aplica a Cefi-Güverno e Medida Disciplinar para o Mafioso Cátac, o documento é o Estado União, o Cira Nebelado em Disciplina e o Cira Ne Serviço, se a Rua Caba e a Comissão de Função Pública, a Taurahu aplica o processo disciplinar para o Cira. A Taurahu aplica o processo disciplinar para o Cira. Quando a Auditoria Né, a Auditoria Né, equipa a Auditoria do Gabinete e a investigação na Auditoria do Ministério da Justiça, Né, atuou na Relatório Preliminar, mas é o Ministro da Justiça, e já o Monsaruca falou na perguntas balão, vai a equipa a Auditoria Né, para o esclarecimento de nós, para depois, o Ministro da Justiça, belefote medidas disciplinares, medidas Cineveque, belharia, sistema, serviço e a terra de propriedades. Hoje, eu informo a sua excelência, Sr. Primeiro-Ministro, que é o Ministro da Justiça, Cefote, e a irregularidade de Cineveque, que é o Monsaruca e a terra de propriedades. E aí, a Cineveque, e a indícios do crime, se atou participação direta do Ministério Público, para o processo legal, a combater o crime. E aí, o processo, e a Cineveque, que é a sala de uso do poder, que é a administração danosa, a boa-tornada, se encaminha, para a CAC, para a CAC, para a investigação, e a CAC, e a CAC, quando a Cineveque, a assai documentos, que viola, regra, que é o decreto-lei, número 43, 2016, quando a CAC, documentos da União, a Cineveque, a Cineveque, que é a disciplina, e a rigorosidade, infrações disciplinares, e a Cineveque, serviços, se arruca vai à Comissão de Função Pública, para depois, a rua instaura, processo disciplinar, a soro, e tem a malo Cineveque. A intenção, a hoje, a atua castigo, a intenção, a atua situação, a atua corrigir a situação, para a necessidade, a força amada, a atenção, para que ela aconteça. Mas bem, boa-tornada, a atua procedimentos, boa-tornada, se lheu-se função pública, se lheu-se lei função pública, para depois, a atua correcção, e a gente, mas a atua, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o senhor na parte, o senhor ministro, tem que ser rigoroso de dia, para depois, a atua corrigir a situação. Intenção, o Ministério da Justiça, a lauida, a atua castigo, a situação, a atuação, a atuação, a atua, a atua acontece. Primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, a atua regra, a atua regra, a atuação, a atuação, a atuação, Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Xemén.